Banca CESP, TRE, 2012 Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fio, sem fio ou ambos. Observação Quando providas por mecanismos sem fio, ela passa a se chamar WLAN. Banca CESP, Data Prev, 2006 Redes locais LANs normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros. Item errado As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão LAN maior que MAN MAN maior que WAN Banca CESP, Polícia Federal, 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Item correto Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Banca CESP, Telebras, 2015 O acesso à internet com uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo, geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Banca CESP, TRE, 2015 A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado Token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP, MEC, 2015 Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Item errado O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Banca CESP, Banco da Amazônia, 2010 A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. Banca CESP, Ministério da Saúde, 2010 A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, mas servidores não são os usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. Banca CESP, TRE 2009 A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. E tem errado A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente, ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP, Polícia Federal 2018 A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet, e também entre si, pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, de pacotes, os quais tem como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação, existem alguns tipos de switches, o switch level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos.